Aleluia! Aleluia! Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra E os verdadeiros adoradores adoram a Deus Em espírito e em verdade Minha vida é para Ti, Senhor E o meu louvor também Me derrama em Teu altar Tua graça me sustém Minha alma sente prazer De Te exaltar, Senhor Manifesta a Tua glória Hoje é dia de vitória Pois eu sou um adorador Pra Te adorar Foi pra isto que eu nasci Não posso me preocupar Com as lutas que a mim vêm Vou me entregar Sem reservas ao Senhor Só pra Ele vou cantar Pois eu sou um adorador Aleluia! Minha vida é para Ti, Senhor E o meu louvor também E o meu louvor também Me derrama em Teu altar Me derrama em Teu altar Quero ouvir só vocês agora Minha alma sente prazer Minha alma sente prazer De Teu altar De Te exaltar, Senhor De Te exaltar, Senhor Manifesta a Tua glória Manifesta a Tua glória Hoje é dia de vitória Pois eu sou um adorador Quero ouvir todos vocês cantando comigo bem forte Pra Te adorar Pra Te adorar Foi pra isto que eu nasci Não posso me preocupar Com as lutas que a mim vêm Vou me entregar Sem reservas Sem reservas ao Senhor Só pra Ele vou cantar Pois eu sou um adorador Aleluia! Se tiver passando por provas Mesmo assim adore a Ele Se as doenças te assolam Mesmo assim adore a Ele Seu louvor invade os céus Chega ao trono do Senhor Jesus Cristo se levanta Ele vem e abre a porta Para o adorador Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo se levanta Ele vem e abre a porta Para o adorador Quero ouvir! 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 Pra te adorar, foi pra isto que eu nasci Não posso me preocupar com as lutas que a mim vem Vou me entregar, sem reservas ao Senhor Só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador Só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador Eu sou um adorador Aleluia! Muito obrigado, Senhor! Aleluia!